O Em Revista tá começando hoje e o assunto é um assunto perigoso, viu? E a gente vai falar sobre, já ouviram falar? Sugar Dead, Sugar Baby. Qual a diferença de acompanhante? Isso tem a ver com prostituição ou não? Ou isso é um preconceito da sociedade? Vamos falar sobre isso que o programa hoje tá muito legal, muito interessante. Eu quero saber também a sua opinião nos nossos posts nas redes sociais. Semana passada bombou. E mais uma vez pela audiência, o recorde de audiência de semana passada. Obrigado, Brasil. E a gente tem aqui Paulo Cremona, que vai cantar pra gente daqui a pouco. E aqui a Vivi com seus crepes maravilhosos servindo o povo. E vinho hoje também, né? Olha isso. E aqui a gente tem ele que veio no programa pela primeira vez. Léo Filipe, ele é ator pornô, gente. Paulinho Nunes, que não é ator pornô, mas é um comunista de TV bem conhecido. Débora, Débora Savione. Vamos lá. E agora ela, minha amiga, que maga junto comigo. Júlia Menezes, que é capa de revista agora, essa semana, hein? Tá quentinho, isso. Vandi Rocha, Vandi Rocha. E está aqui comigo na revista. E ela, que é a Solange. Aí sim, Solange Mello, que já foi psicóloga fixa da revista. E agora é ponte. E ali, o Délio, Délio Máquina Mara, que está aqui, ó. É... Com o chato de Salomão Palma, porque o ex-revista está começando. Eu sei que tenho muitas garotas Todas camadinhas por mim E todo dia É uma agonia Não posso mais andar na rua, é o fim Eu era neném Não tinha talco Mamãe passou açúcar em mim Sei de muito broto Que anda louco Pra dar uma bitoca em mim E na verdade Na minha idade Eu nunca vi ter tanto broto assim Eu era neném Não tinha talco Mamãe passou açúcar em mim La, 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 la A CIDADE NO BRASIL Então, viu? O Paulo Cremona passou açúcar. A mamãe dele passou açúcar nele quando pequeno, viu, Salomão Roma? Não é interessante? Ah, você vai perguntar bem para ele. E é bem docinho mesmo, viu? Já sumiu, né? Pelo jeito. Eu acho que sim, não é isso, tá? Não, já sumiu porque disse que ele é bem docinho. É, deixa aí. É agudão doce. E aí, falando em açúcar, né? A gente tem aqui alguém que está açucaradíssima na capa da revista. Já está nas bancas? A revista já foi lançada, Júlio? Já, já foi lançada. Só que agora é diferente, né? Mais virtual, né? É digital e quem quiser, encomenda direto, né? Porque hoje em dia é difícil alguém comprar. Mas está legal a qualidade, a capa ficou linda, né? E você trouxe a revista aí? Não, eu não fiquei com nenhuma. Eu estou falando de propósito mesmo. Porque eu sabia, mas a gente está mostrando aqui. A gente já mostra aqui a capa. Quem foi o fotógrafo? Foi o Reinaldo Dutra. O Reinaldo, isso. E ela estava no lançamento com um movimento tão grande que deu a menor atenção. Eu fui indo aplicar. Cheguei lá e falei, oi, Júlia. E ela, oi. Aí virou... Não, não, não saiu assim, papai. Sabe o que eu já tinha? Eu tinha tirado com aquela outra menina que estava... Foi recheio. Isso, que ela foi recheio. Todos vocês são recheios. Ali estamos vendo algumas capas aqui. Uau! Nós estamos vendo algumas capas aqui. Mas você é a primeira vez que faz? Não, né? Não, essa aí já foi outras capas que eu já fiz da Sexy. Não, mas aquela dali? Da... Aquela que apareceu? Não, a Space Fire foi a primeira. Porque a revista está há pouco, não tem um ano ainda. Ela veio para a balaí. Porque é diferente a proposta. A Sexy também já não é assim, porque não vende isso há muito tempo. Aquele no explícito. É uma coisa mais comportadinha, digamos. Que é o que vende hoje, né? Porque, querendo ou não, o nu hoje banalizou muito. Sim. Aquele senhor que estava lá próximo de você, ele tirou foto comigo. Ele é o dono da revista, é isso? Não, era um garoto que era o dono da revista. Tinha um senhor que estava lá, que ninguém sabia quem era. Ah, ninguém sabia? Ele tira, eu achei que fosse o dono da revista, eu tirei foto. Ele tirou, tirou vários fotógrafos, tiraram as fotos, falei, ô, legal. Muito, muito, é engraçado, diz que ele era aniversariante, estava lá. Ah, é? Aí, a hora que eu cheguei, veio a imprensa, tudo, ele se meteu no meio, começou a fazer um fudum, todo mundo já estava da revista. Gente, Carol, aquele homem não era o dono da revista. Aí, eu falei, ah, que bom. Aí, o pessoal começou a tirar foto, tirar foto, falei, bom, ele deve ser o dono da editora da revista. Ninguém sabe quem é? Não, ninguém sabe. Ele é o Benetra. O Benetra. Que Benetra. Que interessante. Paulinho, você já apagou esses micos na noite? Sempre, né, Vê? É, né? Mico é comigo mesmo. Aliás, o Fernando Dias me contou um fato de uma festa agora, aqui recentemente, essa semana, que o Tiago Michelazzi estava lá fazendo para o TV Fama, né, da RedeTV, e um amigo nosso ficou falando alto, gritando que era para poder ser entrevista. Você soube da história já? Sim, sim. É normal. É normal isso na noite, né? É normal. O que leva as pessoas, Solange, a esse egocentrismo numa ocasião dessa? Carência, né, Vê? Necessidade de pertencimento. Bom, inicialmente, prazer estar de novo aqui com você, né? É muito bom estar aqui na Rede Brasil sempre, olá pra você, olá pra todos do programa. E quando você fazia em revista, a gente não era tão grande. É verdade. Hoje nós estamos em 26 capitais, né? Que ótimo, muito merecido. Enquanto a segunda rede, não vou falar por questões de ética, né, o nome dela, que é a RedeTV, tá em 14, mas a gente tem 26 capitais, canal 10 de São Paulo, Oberto. Mas é muito merecido, né, porque a qualidade da programação da Rede Brasil tá crescendo a cada dia, né? Então, é mais do que merecido e o público não é bobo, né? O público sabe o que é bom, prestigia o que é bom, dá audiência praquilo que é bom. Então, é muito merecido. Então, é um prazer estar aqui novamente, né? E respondendo a sua pergunta, eu acredito, Evê, eu sempre trabalhei com relacionamentos, né? Agora eu sou coaching de relacionamentos. E assim, cada vez fica mais claro pra mim isso. As pessoas querem fazer parte. As pessoas querem ser amadas. Tem aquela frase linda de uma das músicas dos Beatles, né? E diz o seguinte, all we need is love. Love is all we need. Então, tudo se resume a isso. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente quer pertencer. E aí a gente vai por caminhos que às vezes não são os melhores, nem os mais elegantes, né? Pra conseguir isso. Mas eu aprendi com o coaching, uma das muitas coisas que eu estou aprendendo com o coaching, é que a gente faz aquilo que a gente consegue. Então, hoje eu faço o máximo que eu consigo hoje. Amanhã eu vou conseguir mais do que eu consigo hoje. Então, é um dia de cada vez. Então, eu acho que é isso. É a necessidade de ser aceito, ser aprovado, ser amado no final da sorte. Mas as pessoas querem aparecer com a cara na telinha, né? Querem. Porque elas têm uma impressão, muitas vezes, de que isso vai dar pra elas aquilo que elas não têm. E muitas vezes não é bem assim, né? Não é, né? Todo mundo tem a sua vida particular, cheia de problemas como qualquer um, cheia de situações difíceis, né? Mas sabe uma coisa que eu percebo, é ver que tanto na televisão como hoje em dia nas redes sociais, que está bombando, né? Muitas pessoas vendem essa falsa felicidade. Só postam aqueles momentos maravilhosos, aqueles momentos de glória, de... As redes sociais viram isso, né? É verdade. É famoso, não tem problema, a vida é maravilhosa. As postas no Instagram ali, todas lindas, né? Não tem problema, não tem nada. Porque ele seria criticado, não seria aceito. Isso. Mas hoje até a política hoje é isso, né, Evy? A política joga a gente pra isso hoje. E você, sendo famoso, você é querido, você tem tudo, então as pessoas acabam caindo, né? É o que as pessoas querem, visibilidade. Aliás, Débora, você passou por vários programas, né? Você passou pela máquina também, né? É, eu tenho participação em mais de 20 programas de televisão, foram 8 anos. Teve o Santos, Geraldo Lir. E por isso ela veio hoje, ela é uma garota de programa, que passou por vários. Garota de programa no sentido de programas de televisão, né? Exato. De programa de televisão. Eu tava um dia na fila da farmácia e a menina falou assim, nossa, eu adoro você, eu via você desde o game do Guerra é Guerra, e você sempre fez programa. Eu falei, nossa, desde novinho. Ela, é, e continua. Eu falei, é, agora já não vai tanto, tá? Sabe, não tá dando mais tanto. Mas eu sempre vi, cheguei em São Paulo, daí, fazendo programa, sabe? Você. Eu também, já vim fazer programa também. Também, né? Passei fome, que ninguém pagava. E hoje tem restaurante. Tudo graças a ter começado a fazer programa, né? Dá dinheiro esse negócio. Não dá, rapaz. Problema hoje, você fez aqui a capa da revista, né? A concorrência com nudes hoje é um problema sério, né, pra vocês? Hoje o nudes rola solto, né? Mas não tem o glamour da foto artística, não é isso, Júlio? Então, rola. Por isso que as revistas estão no comportadinho. Porque explícito, tá só na internet. Nossa, é verdade. Então, não tem mais aquele fetiche, nossa, eu vou comprar revista pra ver a fulana pelada. Você vê quem que é pelado hoje. Então, não vende. Tu pegar e fazer a foto mais comportadinha, atrai mais do que o... Mais artística, né? Você vê que na nossa foto que a gente tirou na academia, deu muito mais curtida do que algumas que você põe lá, daquelas ousadas. Deixa eu te falar uma coisa. Você, em algum momento da sua vida, você sentiu essa necessidade de eu tenho que me manter na tela e eu preciso aparecer de alguma forma? Eu acho que é um processo de evolução. Hoje eu vivo o outro lado, né? Daquela pessoa que tá construindo uma imagem diferente. Eu trabalho com direcionamento artístico pra bailarinas que querem entrar pra TV. Então, eu pego o conhecimento que eu já tenho, baseado em assédio, coisas que eu vivenciei, que nós conhecemos os bastidores da televisão. Inclusive, o tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Isso é mais do que pertinente no assunto, porque não é só na televisão. Isso acontece em todo lugar. Em todos os lugares. Em todo lugar, né? Em todos os lugares. Eu trago essa realidade pra elas, porque a imagem que as pessoas têm de quem trabalha na TV é completamente diferente. Então, eu defendo exatamente a integridade do nosso trabalho, né? Em relação à televisão. Hoje já tenho várias meninas em vários programas de TV que foram direcionadas por mim, inclusive Faustão. Todas fazendo o programa. Todas fazendo grandes programas, né? Grandes. Muda a fala. Todas participando do programa, né? E o Léo, ele vai mais longe, porque o Léo não faz só foto, né? O Léo, ele é um ator pornô. E um ator pornô, ele tá ali exibindo numa cena, né? Que deve ser muito complicado, né, Léo? Porque você tá ali gravando, né? Então, a gente, quando vê a cena, a gente tá do lado de cá. Então, tá ali, as pessoas tão ali fazendo o negócio. Então, você imagina que eles tão ali no quarto fazendo. Só que na cena, tem alguém segurando a luz, tem alguém segurando a câmera, tem um cara gritando, falando, é assim, a mão é mais embaixo, né? Não é isso? É mais tranquilo, na verdade. Eles deixam a gente o mais confortável possível pra poder gravar, né? Então, sempre temos eu, mas o modelo... O diretor não briga. Oi? Não, não, nem tanto, nem tanto. Como eu já tenho muito tempo de casa na produtora onde eu faço, o diretor normalmente fala o que ele quer mais ou menos, ele dá um template, ele fala, eu quero assim, assim, assado. Faça. Aí, o cinegrafista, se ele precisa de alguma coisa, de um ângulo melhor, ele pega, tira a mãozinha daqui, fazendo favor, aí a gente tira. Mas é mais tranquilo. Mas você... Diga, pode falar, fala de pé, vai, não. Você... Ela ficou... A Vandir, como filho de entusiasmo, não pode dar um beijo. Não pode ter, não pode, não pode. Não tem. Então, o bom fazer com esses aplausos é porque a nossa plateia concorda. Que, aliás, a gente fala, semana passada, a Vandir Rocha, foi um sucesso no WhatsApp, né? Sim. Porque a Vandir falou que precisava de um amor. Eu falei, mande para o nosso WhatsApp, né? Me lembrou minha amiga Lucimara Paris, na época do Faustão, né? Que ele falou para as pessoas... E chegou muito. Mas aí a gente chegou à colusão, né, Marcela? Que era muita gente novinha, né? Aqueles caras também campeão de heterofilismo e tudo. E como ela falou que ia casar, que... Então, a gente não pode passar nada para você. Jogamos tudo fora. Mas, assim, já... É, você que falou. A chuga é o nome, né? É, chuga é o nome, é isso. Ele está brincando, tá bom? Agora vai você com o Léo, com o Léo Filiro, vai. Léo, você é garoto de programa, é isso? Sim. Também, aí é ator pornô. Veja bem. Uma coisa é ele como personal que é ator. Eu sou ator de teatro, ator pornô e garoto de programa. Isso. Quantos anos você tem, criança? Eu tenho 30. Mas parece bem menos. Bem, bem. Há quanto tempo você começou? Eu... Quando eu fazia faculdade... Quando eu fazia faculdade... Quando eu fazia faculdade... Quando eu fazia faculdade, eu já fazia algumas coisas, assim. Já matava uma aula ou outra para poder fazer. Mas... Mas informou. Ela travou, ela travou. Deu um pulo e deu um telazo nela. É que, por toda a minha idade, eu nunca vi um ator pornô, assim, cara a cara. Sério? Além de você ser jovem... Você nunca viu um vestido, né? Boa! Na verdade, o único show pornô que eu vi na minha vida foi em Amsterdã. Sim. E eu fiquei apaixonada pelo cara. Ah, olha... Entendeu? Foi ao vivo. Entendeu, né, Léo? Entendeu? Foi ao vivo. Entendeu, né, Léo? Ao vivo. Agora, a minha pergunta é... Quanto é? Não. A pergunta é que eu não consegui fazer ainda. Se você tem câmera em cima, como eu ia ver, Sobral falou, você tem um monte de gente, Jesus meu, meus... Ela tá muito vermelha. Ela tá muito vermelha. Ela tá bem aí, ó. Ela tá muito vermelha. Eu tô louca, me perguntei. Doutora, eu tô calor... Não, eu tô calorou. É que ela tem um barulho. Léo, enquanto ela está pensando... Suspende o via dela. Deixa eu fazer a pergunta. Mas você não consegue. Como é que você consegue a ereção, meu amigo? Conseguindo, ué. Até porque ele perde o emprego. Isso vai acontecer, né? Tudo mudou de volta? É como eu disse, não tem tantas pessoas. Tem cinegrafista, tem a pessoa que segura a iluminação. Às vezes o diretor aparece para dizer, tá bom. E volta e pronto. E é sempre a mesma quarta? Mesmo o quê? Não, não, não. Primeiro, eu faço pornô gay porque ele paga mais. O cara... Quase! Volta! 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 Vem, vem! Vem, vem! Abre e desceu a ida, gente. Faça aquela... Mais vinho para continuar. Suspende o via. Então, nessa pausa, eu vou brindar aqui para o programa de hoje. Todo mundo fazendo um brinde aqui. Vamos dar um golinho, vamos lá. Saúde! Saúde! Desculpe! Então, mas você já fez pornô hétero também? Não. Não, né? Não. Aí você tem que cobrar periculosidade, né? Mas como garoto... Entendi. Entendi, entendi. Você atendeu um cliente como eu? Atendo. É o trabalho dele, fô. Mas acho que é melhor... A Solange está olhando com a elegância dela assim... Sempre pensando no que dizer. Sempre pensando no que dizer. É. Acorda aí no final do programa, você fecha isso. É. Ô, Júlia, você faria um filme pornô? Você faria? Não. Não faria? Não, não é minha vibe. Mas você não conseguiria isso? Você acha que ficaria com vergonha? Porque você simplesmente prefere não. Não. Nós não precisamos ter adição, né amiga? Não. É. Entendi. 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 Pelo amor de Jesus. Em nome de Jesus. Por favor. Mas o que ela falou é verdade? É verdade. A gente finge. É só fazer rar. É. Pra vocês é só deitar. Pra nós tem que levantar, né? Júlia, como é que dizia Júlia? Localiza, Júlia, como é que é, Júlia, vai. Como é que é? Né. Mas é então, você finge. Então faz aí. Gostei, faz. Eu só fingi um A, que maravilha aí. Manda tudo. Manda tudo. Se souber dizer afaiesse mai God. E com esse sotaque, velho. Com essa imagem, você tá... Ô, é. Ô, é. Ô, é. Ô, é. Ô, é. Aí você não vai conseguir. Não, só para, gente. Eu queria... Não, foi muito legal. Porque as pessoas que estão nos assistindo, elas também não sabem como eu, que sou uma pessoa extremamente vivida, internacionalmente vigiada, viajada. Vigiada? Não. Vigiada? Não confiava e mandava viajar. Mas eu nunca, eu nunca tive um rapaz assim, como você, um artista como você, na minha frente, entendeu? Assim, garacalha. Gente, gente, olha só. Olha a frase. Eu nunca tive um rapaz assim, como você. Ainda bem que é na frente, não é por trás. Eu queria perguntar para ele, para ser um ator pornô, quantos centímetros é necessário, o mínimo? Não me deram. Nunca me deram o mínimo, não. Eu acho que para mulher não tem tanta impotência. Eu acho que não. É porque tem vários tipos de perfil, saca? Então, vai do escalador de elenco. Você está interessado, Salomão? Ninguém nunca reclamou do tamanho do meu. Salomão é muito interessante. Salomão também. Mudar o mercado de trabalho, vai para Salomão. Diga aí. Ele está preocupado com o tamanho. Oito, tá bom? Porque não é muita coisa dele. Oito, tá bom? Oito, tá bom? Oito. Gente, Salomão. Você não vai ter falatinha micropênis, mas você não sabia que era. É meu primo. É meu primo. É seu primo. É o melhor amigo dele dele. É seu amigo. O Léo, queria te fazer duas perguntas. A primeira é assim. O que te levou a ter essa profissão? E o que você acha de mais negativo e de mais positivo? Porque toda profissão tem coisas boas e coisas não boas. Então, na tua profissão, o que você acha melhor e pior? E o que te levou a ser um garoto de programa? O que me levou a ser garoto de programa? É. Primeiro, eu sempre procuro uma profissão que não me está fácil tanto. Porque todas as profissões você tem uma rotina, você tem que estar no seu trabalho a hora que te mandam estar. Você falou que você se formou, né? Sim, me formei. Você se formou em quê? Eu fiz letras. Eu sou professor de inglês, português e italiano e das respectivas literaturas. Cheguei a dar aula por algum tempo, mas... Não. No money. Oi? No money. No money at all. Aí... E eu queria uma profissão que eu pudesse montar o meu trabalho e fazer as coisas do meu jeito. Eu sempre gostei de sexo, então... Posso fazer, juntar o útil ao agradável. A sua segunda pergunta era o quê mesmo? Desculpa. O que você acha de mais positivo e mais negativo do que você faz? O mais positivo é isso. Eu poder montar o horário. A tua liberdade. É. Eu tenho liberdade de poder fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Se eu não quiser trabalhar hoje, eu não trabalho. Se eu quiser trabalhar hoje, eu trabalho. E o ponto negativo é que a gente sempre tem que estar se cuidando. Sempre tem que estar bem visto. Sempre tem que estar, tipo, com um sorriso na cara. Tem que tomar vitaminas. Tem. Como assim você fala? Terminas para se fortalecer. Não. Treinar esse tipo de coisa. A gente treina, come bem, faz a dieta que a gente tem que fazer. Mas a gente sempre tem que lidar com o público e, às vezes, o público não é tão bom com você quanto você é com ele. Sim. Sabe? Então, às vezes, você tem que lidar com um certo tipo de gente, gente enchendo a paciência. Os haters. Preconceito. Os haters, né? Os haters. Todo mundo tem os haters. Débora, durante o teu período de carreira, você sofreu muito assédio? Tive assédio com apresentador, tive assédio físico, né? De pegar no braço, de virar. Até porque você é muito linda, né, amiga? Ai, obrigada. Na época, eu era ruiva, então ficava ainda mais... A cor do cabelo mexe também com o erotismo. Você é conhecida, a gente sabe, com os apresentadores que você trabalhou. Então, você é... Ah, mas são muitos, né? São 20 programas, calma, tem 20 apresentadores aí. Ela pegou uns apresentadores famosos. E com apresentadora também? É. Não, com mulher não, mas tive problema já com diretora de programa, que fazia da gente, assim, meio gato sapato, não podia beber água, não podia ir no banheiro, não podia sentar, não podia fazer nada, você tinha que ficar, assim, seis horas em pé sem se mover. Aí é inveja mesmo, né, querida? Vamos combinar, né? Nossa. Aí é inveja mesmo, na minha opinião. Eu não aguentei. Aí, de lá, eu fui pro SBT na época, fiquei muito feliz do convite, porque aí fui trabalhar com um apresentador magnífico, que é o Silvio Santos, né? Sim. Uma pessoa que tratava a gente com respeito. Ele tem essa imagem de brincar, né, na internet, que rola muito os vídeos, mas ele é muito íntegro. Ele trata os funcionários, as pessoas. Ele é conservador, né? Ele é conservador, né? Ele é uma pessoa incrível. Ô, Júlio, você já passou por alguma coisa na tua carreira constrangedora a ponto de você ficar com depressão, de você ficar com muita raiva? Já aconteceu? Já, eu já saí de uma emissora que eu tava, já tava há mais de um ano e meio, por causa de assédio do diretor. Tipo, ou saía com ele ou eu tava fora da emissora. Eu falei, então, pega a emissora e... Essa emissora que era? Hã? Não, 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 não dá pra falar. Isso é um pecado, né? É que tem um programa. Paulo, você tá com um monte de assunto aqui hoje, hein? Então, e eu tô querendo nomes. Eu já conheci o programa. Tem um programa de televisão? É porque assim, a emissora é uma emissora maravilhosa. Daí é uma pessoa lá de dentro que acaba, é uma pessoinha que acaba apodrecendo tudo. Mas vocês sabem que isso melhorou muito, gente. Que hoje é processo, processo. É verdade. Isso tá acontecendo em Hollywood, tá acontecendo na Europa. Antigamente era o famoso teste do sofá, né? É, isso mesmo. As pessoas tinham que fazer. Continua isso ou não? Eu tive que fazer. Sempre, nunca vai deixar de ter. O que que é, Solomão? Eu tive que fazer. Você teve que fazer? É, tô aqui porque... Com quem foi que você fez? Vai ser demitido, Solomão. Por que você acha que eu tô aqui? É o que me faltava. Eu sei como você se sentiu, Júlio. Amanhã vamos ter várias matérias no site. Tem um programa de televisão que assedia as meninas. Eu recebo muita denúncia desse programa. Não é um programa de canal de grande nome. Mas a proposta é, sim, tem que sair com o apresentador. E que ele é bem safado e que ele gosta de coisas assim, meio que acho que na pancadaria. Meu Deus! Eu recebo direto denúncia desse programa. Direto. Se você não quer se comprometer, conta pra mim e eu denuncio. Olha, podemos conversar porque eu já tentei fazer denúncia, já liguei até em emissoras pra poder... Eu tenho os prints, encaminhei todo o processo. Teve uma menina que enviou as fotos, depois eles começaram a ameaçar a menina. Tem... Infelizmente, tem. A gente tá falando no meio da TV, mas tem todas as áreas. Sim, todas as áreas. Todas as profissões. Agora, dentro da televisão, que é um mercado pequeno, né? A gente tem um mercado muito pequeno, né? Não são tantas emissoras assim. Não são tantas áreas. Então, tá ficando mais sério. Tem diretor que já não volta mais pro mercado, né? É, mas assim, eu vejo também a questão dos dois lados. Eu trabalho... Na TV, eu fico comentando por gente. Com 14 anos, eu era formada em teatro, já trabalhava na RBS lá no Sul. Assim como, né, tem eu, tem ela, que tu vai lá, se qualifica, tu trabalha pra isso, tem gente que procura entrar de maneira fácil. Com certeza. A maioria das meninas. É por isso que acontece muito isso. A maioria das meninas já entra... Meninas e meninos, né? É, meninas. Já entra nisso. Aí, querendo ou não, acaba entrando todo mundo no mesmo rolo. Ficou ciclo vicioso. É verdade. A gente vai falar mais sobre isso e entrarmos nesse assunto que também é de uma curiosidade muito grande pra todos. Sugar Baby, Sugar Dead, Sugar Mommy, Sugar Lady. Afinal de contas, isso é a mesma coisa? Só mudou de nome pra ficar mais bonitinho? A gente vai saber a opinião até de quem aqui faz parte do mundo artístico, pela beleza, pelo corpo e quem pratica, né? Como o Léo, por exemplo. Então, a gente já volta pra falar sobre isso. E Vivi já vai servindo esses crepes que estão lindos, maravilhosos hoje. E você atende em todo o Brasil, né, Vivi? Tá com o microfone aí? Ah, tá sem mim? Eu vou aí com você. É, Marcela tá ficando. Marcela, depois que ficou famosa, ela não tá com as coisas direito. Ela tá um problema. Você ainda era microfonada, né? Não, não fala assim da bichinha, não. Tô bozinha. Ela agora até tem outro Instagram, viu? Ó, vocês que me enchem o saco pra falar com Marcela, agora ela tem o Instagram aberto. Tenho bloqueado aquele dela. Mas agora ela tem Marcela Lazari. Vai aparecer aqui. Entra lá. Pede a ela os prêmios do Fim de Quiz. Vai pra ser sorteado. Vai lá no Instagram dela. É, vamos lá, Vivi. Tá aparecendo aqui no Edita, não, hein? Vivi, você atende em todo o Brasil, né? Trabalhamos, atendemos em todo o Brasil. Nós trabalhamos com crepe francês, churrasco, coquetel de salgados e lanche. Nós fazemos o projeto conforme o cliente quiser. E nas nossas festas aqui da Rede Brasil, que você tá sempre presente. Sim, sim. E faz qualquer tipo de cardápio. Qualquer tipo de cardápio. Você já fez alguma festinha assim, uma festa erótica? Daqui a pouco ela responde. Daqui a pouco ela responde. Canta pra gente, Paulinho Corona. Paulinho Corona, não. Paulinho Cremona. Tô até trocando. Tô até trocando. Quem você me dá água na boca Begindo fantasia Tirando a roupa Molhado de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucura A gente faz amor Por telepatia No som, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucura Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Obrigada Obrigada Aplausos 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 Aplausos